Ingratidão Ingratidão que você me fez, isto não se faz Moreninho ingrato, faço outra vez Porque assim te quero cada vez mais Não acredito que teu desprezo seja verdade Teu coração também vive preso Você machuca, mas tem saudade Ai, moço delicado O meu namorado Você tem que ser Ai, moço caprichoso Não seja orgulhoso e pegue na pena pra me escrever Ingratidão que você me fez, isto não se faz Moreninho ingrato, faço outra vez Porque assim te quero cada vez mais Não acredito que teu desprezo seja verdade Teu coração também vive preso Você machuca, mas tem saudade Ai, moço delicado O meu namorado Você tem que ser Ai, moço caprichoso Não seja orgulhoso e pegue na pena pra me escrever Não acredito que teu desprezo seja verdade Não acredito que teu desprezo seja verdade